Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz eu espero que vocês estejam tudo bem aí no caso de vocês presta licença para entrar mais uma vez para falar a respeito de comparativo e hoje a gente vai fazer um comparativo entre a gama coiote 4,5mm e a caçadora 4,5mm, ok? por favor fiquem até o final chumbo de 16.20g, tá? É 1.5 pra vocês verem aqui 753 em cima 792 vamos ver onde parou embaixo gama coiote em cima é a caçadora ó pessoal, passou a 5 barra 5 barra parou aqui ó gama coiote começou a entrar na sexta barra e a caçadora entrou na sexta barra então praticamente igual, tá? olha só esse aqui é um comparativo muito bacana que eu gostei muito de fazer e vamos aqui ó temos a gama coiote 4,5mm e a caçadora 4,5mm primeiro vamos falar as características técnicas de cada um depois a gente vai falar as conclusões e aí vocês tomem a decisão que vocês acharem melhor, ok? vamos falar então primeiramente a respeito de magazine a gama coiote tem um magazine de 10 tiros e só acompanha um magazine, tá? não tem mais do que um não tá aqui no magazine da gama coiote é um magazine muito bom todos os chumbos que eu conheço 4,5mm entra nesse magazine aqui não fica nenhum pra trás esse magazine é muito bom isso aqui não dá defeito não desde que eu tenha essa gama coiote que nunca apresentou nenhum tipo de defeito a caçadora é uma arma monotiro então não tem magazine nota 10 pra gama coiote nota 0 pra caçadora vamos falar a respeito do cano, gente olha só esse cano aqui muita gente acha que esse cano aqui é da gama essas carabinas são carabinas BSA que é propriedade da gama então a gama é uma empresa espanhola e comprou a BSA a BSA pertence hoje a gama a BSA fica localizada na Inglaterra esse cano aqui é um cano martelado a frio de extrema precisão esse cano aqui é um dos melhores canos que eu já vi na minha vida e esse cano ele tem choque ele tem um choque aqui, ou seja, é um estreitamento aqui na porta então esse cano aqui é top mesmo essa arma aceita muito e muitos tipos de churro é um espetáculo isso aqui você faz assim essa arma ela foi feita pra cortar asa de mosquito moando tão boa que essa arma aqui é então nota 10 para esse cano aqui cano da caçadora é um cano de 17 polegadas de 4,5 milímetros da CBC B12 CBC B12 esse cano é um cano de raioção simples é um cano de 17 polegadas e não tem choque então nota 10 para o cano da gama nota 5 para o cano da CBC porque é um cano de baixo custo mas é um cano muito bom e vocês vão ver o que eu vou falar pra vocês, tá bom? vamos falar a respeito do cilindro cilindro da gama coiote é um cilindro de 135 cc se eu não me engano isso não me foge a memória depois vocês me corrijam aí mas é um cilindro muito irresistente é um cilindro de 232 bar é a pressão máxima aquela que ele pode trabalhar é um cilindro de 232 bar o cilindro dessa caçadora aqui é um cilindro de 500 cc ou seja, é um cilindro de meio litro de ar de 200 bar ele tem 200 bar de pressão que você pode trabalhar aqui a válvula dela é uma válvula reguladora que você pode estabilizar os tiros nas mesmas velocidades então por ela estar com o cilindro grande vou dar nota 10 e vou dar nota 5 para o cilindro da gama coiote por ser um cilindro pequeno Clevson, mas você poderia usar esse cilindro aqui? sim pessoal, eu poderia ter usado esse cilindro aqui mas aquele cilindro é um cilindro que mesmo regulado para baixa pressão ou seja, para dar rendimento ainda fica muito, muito forte para você usar no 4,5 então deveria no caso ali a saída do percursor é uma saída de 6 milímetros eu teria que passar para 3 milímetros então eu optei para usar o cilindro grande com a válvula reguladora mas dá sim, pausar o cilindro aqui pequeno e aí as duas ficam pau a pau e eu teria que trocar o percursor como eu não tenho tempo para fazer isso vai ficar assim mesmo então cilindro grande nota 10 cilindro pequeno aqui nota 5 falando de gatilho gatilho da gama coiote é um gatilho que tem ajuste dois ajustes de curso e de potência um gatilho muito sensível é um gatilho que quando é massa encostosa você já dispara tá muito bacana esse gatilho nota 10 do gatilho da gama o gatilho dessa arma aqui dessa arma aqui eu fiz um polimento do gatilho então continua sendo um gatilho sensível no curso então fica bem suave é um curso um pouquinho longo mas é um curso bacana de usar então você consegue também ajustar o curso aqui com a regulagem aqui do gatilho apesar de eu não ter usado hoje só ter usado o polimento do gatilho então também dou nota 10 para caçador então 10 aqui para gama coiote 10 para caçador vamos falar de mira nenhuma das duas tem mira aberta essa que não tem alça e massa de mira não tem e a caçadora nesse modelo antigo aqui que é o frame antigo também não tem o frame novo aqui você já consegue colocar alça e massa de mira então tem aqui mas como essa não tem eu vou dar nota 0 para as duas peso gente eu vou falar de peso pessoal a gama coiote de madeira pesa 4,2 kg 4,2 kg com o supressor e com a luneta 4,2 kg dessa maneira aqui se fosse a coronha de polímero ela pesaria menos ela seria mais leve carabina caçadora completa com a luneta bipé foregrip supressor 4,3 kg perdi muito pouco para a gama coiote e preste atenção ela está aqui com o bipé e com o foregrip que é a telha a mais jogando mais pesada então olha só a diferença essa aqui com um cilindro grande pesa praticamente igual a gama coiote então eu vou empatar esses pesos e essa nota então em peso eu vou dar 5 para as duas vou dar 5 para as duas empatar as duas aqui vai estar em 5 as duas ok comprimento galera vamos falar de comprimento aqui vamos colocar aqui a caçadora e vamos colocar aqui a gama coiote está aqui na mesma posição aqui vocês podem ver que a gama coiote é um pouquinho mais comprida aqui que a caçadora isso graças ao cano o cano da gama coiote é mais comprido mesmo que o cano da caçadora o cano da caçadora é 17 polegadas então está aqui então quem ganha nessa é a caçadora a caçadora ela ganha nota 10 e a gama coiote eu acho também uma arma curta eu vou dar uma nota 10 também para ela tá trilho galera vamos lá trilho gama coiote tem o trilho em cima aqui que é o trilho de 11 milímetros caçadora trilho de 20 milímetros tanto aqui em cima quanto para colocar acessórios como o pipé como lanterna como laser como uma não tem o trilho de 20 e as que não tem o trilho de 11 eu vou empatar as duas com 5 e 5 ok apesar de eu achar que a caçadora deve ganhar por causa da acessão dos trilhos claro que não consegue colocar pipé é a caçadora que não consegue mas são armas distintas armas diferentes né mas vamos colocar 5 e 5 vamos falar de supressor olha bem essa aqui é o modelo antigo não vai supressor sobre cano não vai supressor sobre cano então vou dar nota 0 essa também aqui não tem o supressor também vou dar nota 0 apesar que as caçadoras novas tem supressor já original mas como nós estamos comparando essas duas aqui vou dar nota 0 potência galera potência é uma coisa muito interessante a gama coiote ela tem um ajuste na mola aqui dentro você retira você coloca uma chave filhos aqui e você consegue dar um pouquinho mais de potência nela ajustando a mola do martelo você consegue fazer um ajuste aqui porém você tem que tirar a colônia eu falo uma coisa para vocês é um só um parafuso toque né parafuso toque se você não colocar o parafuso certo você danifica o parafuso se você não danificar o parafuso você vai machucar o parafuso e ela é uma arma tão bonita que cara não sei se eu ficaria tirando e colocando nesse parafuso entendeu eu ficaria com receio de mexer nisso porque é uma arma muito bonita e não gostaria de marcar esses parafusos então eu vou dar uma nota 5 para ela porque ela tem esse ajuste aqui você pode tirar a colônia e fazer esse ajuste aqui com a chave allen tá se eu não me engano se não for a chave toque mas eu acho que é uma chave a caçadora poxa vida eu não tenho nem o que falar caçadora você desrosqueia aqui faz ajuste na mola do martelo você seca o cilindro você consegue ajustar a válvula aqui para baixa pressão diminuindo mais até uns 60 bar de saída ou até mais com 150 você consegue fazer vários e vários ajustes com essa caçadora aqui com esse cilindro regulado com essa mola então eu vou dar nota 10 para ela porque é muito fácil tá muito mais fácil do que a gama coiote se eu fosse colocar uma válvula reguladora aqui na gama coiote eu teria que desmontar a carabina inteira colocar uma válvula reguladora interna daria um trabalho danado tentar testar se não ficar bom tem que desmontar de novo então dá muito muito mais trabalho colocar uma válvula reguladora na gama coiote do que na caçadora né então eu vou dar nota 10 para a caçadora e nota 5 para a carabina na gama coiote no caso da jude margel que ela tem senão ia levar a zero acabamento olha eu falo uma coisa para vocês acabamento é uma coisa de gosto de cada pessoa mas eu sou uma pessoa que eu gosto de praticidade por exemplo essa carabina aqui eu tenho conveniente que olha essa ponta de cano já está oxidando ou seja já está criando ponto de ferrugem eu quase não uso esse cano está criando esses pontos de ferrugem aqui porque é oxidado então toda vez eu tenho que ficar tomando cuidado com isso na outra tem um supressor sobre cano já não tem mais esse problema mas no modo geral aqui é tudo pintado enodizado tem um tratamento muito bacana é uma arma para você levar para o mato mesmo para você tomar chuva cair na terra muita poeira é uma arma muito prática mesmo nessa caçadora não tem nem o que falar do acabamento da caçadora então eu vou dar 10 para a caçadora em acabamento ah não coiote ela tem acabamento é um acabamento muito bonito é uma oxidação negra quente muito lindo mesmo por onde madeira mas você colocaria aqui ó aqui já começou a oxidar eu nem coloquei a mão começou a criar pontos de ferrura eu nem coloquei a mão você tomaria chuva com uma arma dessa ou poeira com uma arma dessa coroa de madeira linda do jeito que tem essa coroa de madeira aqui eu acho linda essa coroa de madeira então é uma arma assim muito boa para você do bato no mato é e não é porque é um equipamento caro não é um equipamento barato então você tem que levar dentro de uma capa dentro de uma coisinha para tentar não riscar tentar não danificar então assim eu vou dar uma nota 5 porque ela tem acabamento mas não é o acabamento que eu gosto não é o acabamento que eu gosto não é o tipo de acabamento que eu gosto mas ela é muito linda é muito linda não tem se eu falar em beleza eu estou se eu falar em beleza ela dá 10 a 0 na caçadora mas não é o que eu penso se eu caçar coisa parecida eu vou muito mais com a caçadora do que eu caio no coiote trava de segurança as duas tem a trava de segurança manual a caçadora tem essa trava aqui você não consegue movimentar o gatilho e aqui você consegue movimentar o gatilho então toda vez você tem que acionar a trava de segurança ela também trava de segurança é aqui o gatilho está travado derrubo para frente está destravado ok então as duas tem trava de segurança então trava nota 5 e nota 5 aqui também para caçador que as duas tem trava de segurança manual você tem que acionar não é automático tá vou resumir uma coisinha aqui para vocês independente se empatou ou empatou cada um tem a sua finalidade cada um tem a sua finalidade e agora eu vou fazer a conclusão final para vocês veja bem muitas e muitas pessoas muitas e muitas pessoas me perguntam o calibre 4,5 milímetros é bom? cara o calibre 4,5 milímetros é excelente é excelente muito bom pronto para você fazer caça de pequeno porte você vai caçar pomba coelho frango isso aqui serve qualquer uma das duas vai te resolver seu problema a vantagem do 4,5 é o seguinte chupo barato você vai achar chupo muito barato no mercado às vezes você compra uma latinha tem 500 chupo você paga uma bicharia o 4,5 na minha opinião é muito mais preciso que o 5,5 então qual é a vantagem do 4,5? barato você pode atirar à vontade e muito mais preciso que o 5,5 muito mais preciso e existe alguns chupos por exemplo que nem esse chupo aqui existe os chupos que vem por exemplo esse aqui de 16,20 rapaz esse chupo aqui não tem galinha que fica em pé não pode atirar e a vantagem é que você pode mirar no zóio da galinha você pode mirar no zóio da galinha e você vai derrubar ela porque vai morrer a cabeça da galinha tá então a vantagem para ter é a precisão principalmente em distâncias longas né que fica show tá show vamos falar de penetração fiz o disparo aqui no sabão este baixo aqui desculpa este baixo aqui é a gama coiote a gama coiote é um pouquinho mais fraca que a caçadora porque eu teria que desmontar ela para aumentar a pressão dela teria que desmontar ela mas eu não vou fazer isso ela está original a caçadora eu já estabilizei ela nesse ponto bateu aqui o da gama coiote na sexta marra e ficou para fora o chumbinho tá aqui da caçadora entrou mas em termos de potência ficou praticamente igual tá em termos de potência as duas são muito semelhantes tá então não tem que falar de potência só que a caçadora se eu quiser colocar mais potência nela eu mexo na válvula e mexo no martelo eu coloco mais potência e se eu quiser baixar também eu baixo eu pego a válvula do recador jogo para menos pressão dou aliviado na mola também baixo para chumbinho mais leve ainda tá em termos de agrupamento olha só aqui está o agrupamento da gama coiote tem dois flyers aqui um flyer aqui e outro flyer aqui vamos medir aqui deu um agrupamento a 22 passos a 22 passos é um agrupamento de 16 milímetros tá tá aqui ó 16 milímetros vamos ver a caçadora caçadora deu exatamente 16 milímetros também você tem que desconsiderar esses dois flyers aqui esses dois tios de cima aqui que não foi dedado a minha eu não preciso ser também totalmente preciso se você quiser anotar aqui também é uma tampinha de garrafa e aqui também é uma tampinha de garrafa tá então você vai falar assim ah você está dando desculpa de flyer não sei o que não mas as duas aqui ó uma tampinha e aqui ó uma tampinha tá vendo se eu escolher os chumbos se eu fizer uma seleção de chumbo pra caçadora ou seleção de chumbo da grama coiote eu vou reduzir isso aqui ainda vou reduzir esse agrupamento uma atenção minha aqui é mostrar pra vocês é a velha ali atirando e pautora entendeu não tem que ficar ah olha lá tem que acertar olha um tiro dentro do outro não sei o que cara isso aí é besteira o interesse é isso aqui ó 10 tiros uma tampinha 10 tiros uma tampinha você vai falar pra mim que você não vai acertar uma pombinha por exemplo uma pombinha a 50 metros você não vai acertar claro que você vai acertar claro que você vai acertar não tenha dúvida disso entendeu mas as duas armas são precisas e essa arma por ela ser cano de 17 polegadas sem choque eu tiro o chapéu pra ela tiro o chapéu um cano de de B12 fazer isso aqui um cano de B12 fazer isso aqui cara tá bom mas muito bom muito bom agora você vai me perguntar assim vamos vamos aos finalmentes aqui tá gama de coiote cara uma arma linda 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 precisa essa arma aqui é uma das armas mais precisas que eu conheço graças ao cano dela o desempenho da válvula dela é um espetáculo tá mas você tem ela eu tenho eu tenho ela ela é minha aqui e eu não vendo não vocês acharem que eu vendo dela eu não vendo não tá tá aqui a minha gama coiote mas se você perguntassem pra mim Clérison qual carabina você me indica hoje gente hoje eu falo uma coisa pra vocês hoje caçadora tá aqui tá aqui você vai achar desse modelo aqui se você for atirar no 4,5 milímetros nem eu ativo um cilindrão desse dá tiro pra dedé dá uma tira à toa você vai gastar num cano desse 4,5 milímetros aqui na faixa uns 300 reais você manda o sinal o cano coloca aqui com 500 reais você tem um cano 4,5 500 reais tem um cano 4,5 esse mesmo cilindro e essa mesma válvula eu consigo usar o cano 5,5 tá eu consigo usar esse cano 5,5 então eu vou gastar mais aqui uns 300 na válvula mais uns 200 no cilindro mais 500 reais então com mil reais a mais eu tenho duas armas com mil reais a mais eu tenho duas armas ou seja eu tenho um cano 4,5 tenho um cilindro regulado na mesma arma que essa daqui na mesma arma então às vezes você está lá na chácara lá no sítio ou caçando mesmo e você não quer gastar dinheiro com o chumbo caro compra o 4,5 coloca lá a criançada para tirar os seus amigos para tirar que assim passa de sentido eu tenho certeza porque eu nunca eu nunca acertei ele atira o padevel você dá uma latinha para a molecada lá você pega uma latinha 250 chumbo joga ela para a molecada até eles gastarem esse chumbo porque eles atiram o moleque atira tudo sem imaginar o moleque atira em terra atira em giz tudo que eles acham eles querem atirar agora se você for gastar dinheiro com o chumbo caro para a molecada atirar você está lascado meu amigo e se você pratica tiro esportivo também claro que você vai no 4,5 você vai no 4,5 porque é muito barato você fica o dia inteiro atirando você enche o cilindro desse ou enche 3 vezes você dá 500 tiro você dá 500 tiro e um chumbo barato então você vai gastar mil reais a mais você vai comprar um cano desse um cilindro desse mas esse cilindro você não vai perder porque você vai usar no 5,5 também então o cilindro você vai usar nas duas então vale a pena no 4,5? vale porque eu tenho a molecada usa mesmo então se eu falar para vocês qual arma você indica hoje? claro que é caçadora não tenha dúvida porque na caçadora você consegue fazer muito, muito mais coisa do que a minha coiote agora não, eu quero uma carabina com magazine quero uma carabina precisa quero uma carabina top de linha uma carabina muita pô, vai na minha coiote não tem problema precisa top e eu tenho uma e não vendo então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte a carabina em si tanto faz a caçadora quanto a minha coiote ou qualquer outra carabina é gosto é gosto é gosto se você gosta daquela compra aquela ali pode comprar é boa pra caramba mas você quer gastar pouco dinheiro ó pode ir aqui porque se você ajeitar ela ela não perde em nada a caçadora pelo contrário pelas vantagens que ela tem aqui com certeza eu iria nessa arma aqui tá bom? bom, espero ter gostado aí do comparativo entre a gama, o coiote e a caçadora muito obrigado e tchau valeu não é não 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 entendo Vamos lá. Vamos lá.